DJ, corriguinho, chegou a Império do Sul Vamos aí pro nosso parceiro, DJ Fé Canto Ela agita as multidões, ela troca os corações Ela é o dedão do mundo, ela é a Império do Sul Ela faz o regueiro agitar, ela faz o regueiro dançar Ela é a campeã, ela é a Império do Sul Toca aqui, ô DJ, escute mais uma vez A Império é demais, Império eu te amo demais Pode ter É a Império do Sul Ela faz o regueiro agitar, ela faz o regueiro dançar Ela é a campeã, ela é a Império do Sul Yes Vem, riqueiro Vem pro Império do Sul Império eu te amo demais Toca aqui, ô DJ, escute mais uma vez A Império é demais, Império eu te amo demais O DJ, o DJ, é a Império do Sul Ela faz o regueiro agitar, ela faz o regueiro dançar Ela é a campeã, ela é a Império do Sul Yes Vem, riqueiro Vem pro Império do Sul Vem pro Império do Sul Império eu te amo demais Vem pro Império do Sul 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 Vem pro Império do Sul